Estou aqui com o Tite, técnico do Corinthians. O que você achou do jogo de hoje? O Paulinho jogou melhor que os últimos jogos que você esperava? Nós tivemos um bom primeiro tempo, o segundo tempo caiu um pouquinho, começou as substituições e o jogo acelerado. Depois das entradas elas deram o mesmo ritmo à equipe, ela foi consistente, a não ser de uma bola parada, numa infiltração que outra, mas ela criou, botou volume. Aos poucos ela está retignando aquele ritmo normal nosso. E o último rapidinho, o estádio do Ituano que você gosta, você acha que é melhor dos estádios do interior? Dá para comparar? É o bom gramado? O melhor gramado que eu vi, melhores condições para ter um grande espetáculo, por isso que foi um bom jogo, tecnicamente a equipe do Ituano tem qualidade, um equipe rápida, móvel, por isso que foi um bom jogo também. Valeu.